A equipe, para todos vocês que estão internados, que graças a Deus é um número bem menor de pacientes de quando a gente começou e muitos estão se recuperando e a gente fica muito feliz com isso. E eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem, tá? Eu já chorei que chega hoje. Não consigo ir além do teu olhar, o que eu consigo é imagina, a mesa que eu tenho de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te vendo eu posso adeusar. Tua alma é o mesmo, nunca o feliz será. O pecado não consegue resolver, a marca de Deus que se resistiu em você. Você viu o mesmo, eu te deixei de ver, não mudou o mesmo, eu escolhi você. Tua raiva final está naquilo que você conseguiu, ou sabe fazer. Tua alma é o mesmo, eu escolhi você. Pra te recordar, se tudo mais quiser, é a boca. Tua raiva final está naquilo que você conseguiu, ou sabe fazer. Tua raiva final está naquilo que você conseguiu, ou sabe fazer. Tua raiva final está naquilo que você conseguiu, ou sabe fazer. Tua raiva final está naquilo que você conseguiu, ou sabe fazer. Tua raiva final está naquilo que você conseguiu, ou sabe fazer. Tua raiva final está naquilo que você conseguiu, ou sabe fazer.